Quero agradecer as pessoas que, enfim, estão do meu lado sempre. Trabalhar na Dazlu é uma coisa incrível, a gente sempre tá unida. Quero agradecer em nome do Eduardo, de toda a equipe da Fórum do Fiduec. A Tim agradece muito. Porque quando a gente ganha prêmio é muito bacana, ainda mais um prêmio cool, né, da Cool Magazine. É mais legal, é super cool. E é com muito orgulho e muita felicidade que nós recebemos esse prêmio. Queria agradecer a Cool pela oportunidade. Queria agradecer todo o pessoal da Cool pela indicação, pelo prêmio. Na verdade eu ia ficar decepcionado se eu tivesse ganho. Eu acho que há tanto tempo o Rio vem querendo esse prêmio e a gente conseguiu levar ele pro Rio. Que bom que foi pra gente. Obrigado, obrigado. Agradecer a esse prêmio e a minha equipe toda. Agradecer todo mundo, foi em todas as festas do ano inteiro. Queria agradecer a Cool pelo banco de eventos, é muito importante pra gente ganhar isso, que é uma revista moderna, antenada. Muito ligado também à modernidade e tal, fico muito feliz. Estávamos concorrendo a categoria de melhor bar e ganhou o Sky. Peguei o prêmio de melhor disco internacional pelo David Guetta. Melhor DJ internacional, Eric Murilo. Agradeço primeiro a Cool Magazine por organizar o maior evento do entretenimento nacional. A gente quer agradecer a Cool Magazine por esse prêmio, a gente acredita que é realmente um incentivo a todo mundo que trabalha no entretenimento. Muito obrigado a Cool Magazine, Pink Elephant is in the house. E agradecer ao Marcelo Jardim, essa galera toda aqui, irada, festa irada. Muito obrigado. Quero agradecer a todos aqui, estamos presentes em nome do Green Valley. The Edge. Estou super feliz, obrigado a vocês todos. Vencedor. Incrível, né? E agora sozinha, estou felicíssima. Tá, tem que dar volta olímpica daqui a pouco aqui. O único retorno que tem hoje do entretenimento, que a gente respeita, é essa premiação. Então é muito importante pra gente, é muito gratificante ganhar esse prêmio aí. Liquid, a melhor balada, como sempre. Gente, não é fácil não, hein? Quantas celebridades vocês trouxeram? São 30 categorias, 30 celebridades. Muito feliz, muito feliz. Feliz por ter sido indicado, feliz por ter sido chamado mais um ano pra poder trabalhar com essa equipe que eu adoro tanto. Estou muito feliz. Olha quanta coisa bacana. É a E, é aqui ó, Nestlé Gold. Todo mundo pertinho aí, é a Cool Magazine realizando mais um belo evento. É a E, é a E, é a E, é a E.